Demorei? Imagina, eu que cheguei mais cedo mesmo. Nossa, você nunca foi te chegar mais cedo. Tudo bem? Tô ótima. Você tá bem? Tô, tô bem. Que bom. Que bom que você tá bem. Pensei que você estivesse ainda meio triste com o nosso término. Imagina, tem o quê? Um mês já que a gente terminou? Um mês é muito tempo na vida de uma pessoa. Tô me curtindo, tô me redescobrindo, tô... apaixonada por mim. Nossa, que banho de autoestima, hein? Nem parece a mesma Flávia que eu vi há duas semanas. Três semanas, dois dias, na verdade. Eu não pedi nada ainda. Não é que mesmo, moça. Eu que pedi porque você gosta de apple martini. E você não. Agora eu gosto. E passou a beber também. Então, um brinde a... Suspiração total. Tô ótima. Você tá diferente? Tá mais magra ou é impressão minha? Perdi dois quilinhos. Tô fazendo pilates. Tô correndo no parque aos domingos. Tô tipo... Uma nova Flávia. Poxa, pra quem não gostava de esportes, hein? E o que mais mudou? Tô conhecendo pessoas novas, tô saindo mais. Tô me permitindo, né? Ah, já colocou outro no meu lugar, né? Ué, foi você que deixou o lugar vago, né, meu bem? A fila andou. E eu posso saber quem é? Você não conhece? É aquele carinha do seu trabalho? É o amigo vesgo do seu primo. Eu sempre soube que esse cara dava em cima de você, sabia? Você tinha ciúme dele? É. Mas não é ele. Então quem é? Olha, Claudio, não importa. Você terminou comigo e eu segui. Eu não entendi por que você marcou isso aqui mesmo. O Godard. Sabe aquela sua coleção de filmes do Godard? Ah, eu queria emprestada. Se eu der Godard? Mas é que semana passada, sem querer, eu assisti um filme e vi que você tinha razão. O cara é um gênio. Ah, é? É. Ih? Tá, eu fui injusto com você, tá? Eu fui muito grosso, eu falei demais, a gente pregou muito, vai. Mas agora que você é uma nova Flávia... Relaxa. Essa nova Flávia tá em outra, tá mara, tudo certo. Que pena. Por quê? Eu queria chamar essa nova Flávia pra tentar de novo. Mas já que você tá em outra... Calma. Bom te ver. Calma. Sim. E se essa nova Flávia dissesse que sim? Bom, aí eu poderia ser o novo Claudio dela. Moça, vem mais dois Apple Martins, por favor. E aí, linda? O que mais mudou? Nada demais. Virei vegana. Tô ouvindo heavy metal, comprei um cachorrinho, mas depois tive que doar por fazer um montixinho em cima da cama. Tô fazendo um curso de mandarim. Aprendi corte e costura, virei militante dos animais, joguei demais. Fiz uma tatuagem na virilha. Mas um médico falou que dá pra tirar ele das sessões pra não gostar de hamster. Tô grávida. Tô grávida.